Música Os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empoçados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se importantes nomes do cenário político da capital federal. Desde o pãozinho que você come, ao caderno que você dá para o teu filho, ou o combustível que você coloca no carro, ou os programas de rádio que você ouve ou a televisão, tudo, tudo passa por esta casa. Então, antes do presidente sancionar qualquer lei, isso aqui é amplamente debatido com todos os segmentos da casa. Na área da agricultura, da defesa do consumidor, nas relações internacionais, também na segurança a nível de poder marinha, exército, aeronáutica, e também as diversas serviços, tudo passa por esta casa. Então, é muito importante tudo o que acontece aqui. Muito trabalho. Nós temos inúmeros projetos que, evidentemente, serão amplamente debatidos e eu represento um segmento que os desdobramentos dessas leis que estão vindo podem trazer prejuízos a ela. Então, nós vamos estar bastante atentos e com muito trabalho nessa casa.